Gente, Amsterdã fica na Holanda e é considerada um dos melhores lugares para se viver no mundo, tanto pela qualidade de vida, quanto pelo fato de ser uma das cidades que mais tem cuidado com questões ambientais. A cidade é um charme. Prepare-se porque a sua telinha vai se encher de beleza agora. Oi pessoal do Com Você! Estou aqui em Amsterdã, a capital da Holanda, uma cidade que tem cerca de 800 mil habitantes. É verdade, não chega nem a um milhão. Mas olha, deixa eu te contar, aqui tem gente de mais de 140 nacionalidades. Então tem gente do mundo inteiro aqui. Enquanto a gente vai caminhando, a gente consegue ouvir a conversa das pessoas e sempre é uma língua diferente. E eu falei caminhando porque você pode conhecer a cidade a pé, porque ela é toda plana, mas também pode conhecer de bicicleta, pedalando, é verdade. A bicicleta aqui é o principal meio de transporte em Amsterdã. Inclusive, a cidade é coberta de ciclovias, de ciclofaixas, né? Então tudo flui muito bem para quem usa bicicleta. Inclusive, tem um levantamento que foi feito aqui em Amsterdã, de que existem mais bicicletas do que moradores. Tem moradores que tem mais de uma bicicleta, inclusive. Quem viaja para cá pode alugar uma bicicleta, né? Ou pode simplesmente usar aqueles aplicativos de locação fácil de bicicletas também. Ou seja, tem várias opções para você que quer pedalar. A arquitetura de Amsterdã chama muito a atenção, porque parece aquelas cidadezinhas cenográficas de filme, de novela, sabe? Uma coisa mais linda. As casinhas conjugadas, a maioria muito antigas, né? Essa é a característica da arquitetura da cidade. Por todo canto que você vai aqui, você vê esse tipo de construção. Além disso, Amsterdã também é rodeada por canais, por pontes. É todo um charme aqui que tem em Amsterdã. Inclusive, tem gente que mora nos canais. É verdade, são as casas-barco. Hoje em dia, a prefeitura não deixa mais. Mas antigamente, quem não poderia morar nas casas, porque o valor dos imóveis aqui são bem altos, muitos optaram por transformar barcos em casas. E com o tempo, a prefeitura organizou todo mundo. E aí sim, as casas-barcos existem, mas não tem mais como trazer um barquinho para puxar para cá mais não. E aí você pensa, será que essas casas jogam água e esgoto dentro do rio? Não, 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 não. O rio é limpo. E aí você vê lá no cantinho uma conexão de água e de esgoto. Porque sim, eles também pagam impostos. Falando em impostos, a gente encontrou pelo caminho aqui vários brasileiros, a maioria mineiros, não sei porquê, tem tanta gente de Minas aqui, mas todos eles falam que se paga muito imposto aqui em Amsterdã. Mas também, você vê o resultado pelas ruas. Tudo é muito limpo, tudo é muito conservado, o sistema de saúde deles é muito eficaz. Então, eles não se importam de pagar impostos altos, já que eles têm uma qualidade de vida muito boa. Saindo da estação central, você pode pegar um barco, que é grátis, até o outro lado do rio. Ali tem a Adam Tower, uma super torre moderna com um mirante espetacular e uma atração de tirar o fôlego. Aqui na Adam Tower tem o balanço mais alto da Europa. Então, você fica na beira do prédio, que vai encarar uma vista sensacional. Mas acho que tem que ter um pouquinho de coragem também. Eu tenho. Vou levar vocês juntos. Vamos embora. Bom demais, né? Gente, além da cidade, eu fiz uma visita a um parque que chama Kulkenhof, que é o Parque das Tulipas. A gente vai mostrar outro dia aqui no Com Você, porque é uma reportagem bem mais ampla, bem mais bonita. O parque fica aberto em março, abril, maio. Estava muito florido e a gente vai mostrar futuramente, mais pra frente a gente mostra, porque a gente faz isso com muito carinho pra vocês, tá bom? Sami!